Isso está em nossas mãos, salvar a Amazônia e o planeta. Ainda temos tempo, temos a fórmula pronta, a fórmula comprovadamente funciona. A gente já teve um impacto de valorização nas áreas onde a gente atua e é uma questão da gente difundir essa ideia. Da gente acabar com essa frustração coletiva que a gente tem no mundo, especialmente no Brasil. Da gente continuadamente queimar o nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio que é a Amazônia. Amazônia